Ótica Amarilha, inaugurada dia 28 de março no centro da cidade de Pinheiro. Chegamos aqui em Pinheiro, para a honra e glória do Senhor, que é um dos nossos valores, nós cremos em Deus. Estamos aqui para fazer o melhor pela visão de nossos clientes, tá? E convidar todos os clientes, toda a população, para vir nos prestigiar, tomar um café da manhã com a gente, conhecer a nossa loja, conhecer nossas variedades, o nosso atendimento, que é um dos nossos diferenciais. Com marcas da Ana Hickman, Ray-Ban, Atitude, Prada, Nike, Polo e diversas outras opções. A gente trabalha com todas as marcas, Prada, Ray-Ban, Oakley, Atitude, Visio, a gente tem armações populares, com preço muito bom, especial para todos os nossos clientes, tanto de Pinheiro, quanto da região da Baixada. A história da Amarilha já tem 11 anos. A primeira loja foi em Bacabal, e lá está localizada a matriz. Ao total, são 13 unidades, com dois laboratórios próprios. As filiais mais próximas são em Santa Inês, Caxias, Presidente Dutra, Codó e agora em Pinheiro. Muita promoção, armações a partir de R$ 49,00, uma consulta com oftalmologista por apenas R$ 20,00. Estamos aqui todos aguardando a sua presença nas Óticas Marília. Trabalho em equipe, confiança, crescimento contínuo, eficácia e gratidão. Essa é a marca da Ótica Marília. A gente convida toda a população para vir conhecer nosso atendimento, nos prestigiar, tomar um café da manhã com a gente, e que venha marcar, mesmo que não que seja, ver os óculos de sol, temos uma grande variedade em óculos de sol, e convidamos toda a população pinheirense para vir nos prestigiar. Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.